Um avião que pertence à Igreja Quadrangular foi apreendido em Belém com quase 300 quilos de droga. A aeronave é usada por Josué Bengston, ex-deputado federal e tio da senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal. Os 290 quilos de skank, um tipo de maconha concentrada, estavam em caixas de papelão, acomodadas inclusive nos assentos. A apreensão foi feita pouco antes da decolagem, em um hangar de voos particulares do Aeroporto Internacional de Belém. Segundo a Polícia Federal, pelo plano de voo, a droga seria levada para a cidade de Petrolina, em Pernambuco. Em nota, a Igreja Quadrangular confirmou que é dona do avião. Também afirmou que foi o Conselho da Igreja quem avisou a Polícia Federal sobre a droga dentro da aeronave. Segundo a Polícia Federal, foi um ex-prestador de serviços da igreja quem colocou a droga no avião, que é usado pelo ex-deputado federal Josué Bengston, líder da Quadrangular e tio da ex-ministra e hoje senadora Damaris Alves. A identidade do suspeito não foi revelada. Ele foi preso por tráfico interestadual de drogas. A assessoria de imprensa de Damaris Alves disse que assim que tomou conhecimento do caso, conversou com a família. O monomotor está apreendido. O piloto não foi preso porque não teve a participação no crime comprovada.